Música Tem gato fora Boi brabo que perdeu as vacas Vão estar fora Se perdeu Está pegando manga para os porcos Vou pegar uma sacadinha aqui Aproveitar que vai descer É isso aí No nosso vídeo de hoje vocês viram aí O porco Falou do porco ali já Estou com o porco na cabeça Vocês viram o boi ali meio bravo Descendo correndo o passo ali Se perdeu das vacas Deve ter cochilado As vacas saíram fora Ficou meio desesperado No nosso vídeo de hoje nós vamos descer Onde as vacas dormem né Salomão É isso? É Vamos lá no passo Para colher o esterco Salomão comercializou Dois sacos de esterco Com o cara na cidade lá Que tem uma horta E a gente vai tirar Esse esterco agora do passo Comeram uma manguinha aí senhor Comeram uma manga Aproveitar a morena É bom né Tem bastante É agora é a saca Manga não vai faltar Salomão Aproveitando o embalo Quantos pés de manga senhor tem aqui? Só de uma vez eu plantei 20 20 de uma É aqueles grandes lá do fundo Tem umas 6 qualidades Tem umas 6 qualidades diferentes de manga Uhum Isso aqui não tem fiafo Essa Qual é essa daí Salomão? Você sabe qual é? Essa é manteiga Manga manteiga Uhum E perde bastante em Salomão Vento derruba aqui só né Não perde nada aqui senhor Ah não perde não né Não pega nada O que cai vai para o porco Vai para os porcos As galinhas come Porco come Salomão E hoje o aproveitamento é 100% né Que até o esterco não vai pegar? É o esterco Vou tirar um pouco também Acordei um parceiro né Acordei um parceiro É E esterco de vaca é bom para a roça Para a horta hein É o próprio Tem uma fama boa E aqui tem bastante abelha né Salomão Tem Que dia que nós vai tirar o mel aí? Vamos ver essa semana consegue Oh então vamos tentar hein Já é uma promessa para o pessoal aqui Que eu estou gravando isso Certo Vamos ter mel Logo logo vamos ter mel aí E qual é você para tirar? E eu para tirar Salomão? E da lado Imagina eu tirando mel Coragem não me falta Vamos ver se saiu bem né Vamos ver se eu me saio bem Que coragem eu tenho É Pouco espaço Só as do chão né Peguei 20 quilos Tem uns 20 quilos aqui já Salomão Garantinho Ó tem Isso aí dá para eles alimentarem tarde agora Salomão e o porco o senhor alimenta duas vezes por dia aqui Duas vezes De manhãzinha a tardinha É E sempre com coisas aqui do sítio É sempre tirado da propriedade mesmo né Para os porcos e para o dono Você começa a ver assim dá vontade né Ô se dá É tem Dois dias que eu passei por esses pés aqui Peguei os quatro sacos Aí agora já está Está cheio de novo Encheu um e tem muito aqui ainda hein Salomão Cedo eu já tirei um saco lá Aí já dá mais de um saco aí Ah dá Aí depois tem uns pés para lá Fica cheio também Tem que deixar para o Amandinha é só chegar aqui Tá Olha o critério de todo mundo Boa Salomão Isso aí está esperando aí também Olha o cilhotinho Trabalho encerrado Por hoje é só isso para alimentar eles Salomão Mais tarde volta ainda E dá o que mais tarde Dá uma abóbora Dá um milho Abóbora A roda de arame aqui ó Ah tá bom o arame está caro aqui só Ah isso aqui é Deve ter uns quarenta anos uma roda de arame Oh louco É porque isso aqui é mais velho que eu Isso aí é antigo Dentro dos meus avôs hein Oh danana Estamos aí né Salomão e o senhor nasceu aqui no Paraná? Nascido nessa propriedade aqui senhor O senhor nasceu aqui É Há cinquenta e quantos anos atrás? Não é estudo não senhor É mesmo Tá me assustando aí Oh louco Nasci lá na beira do rio lá embaixo Casa de madeira Eita não Vamos pegar essa história para nós fazer um videozinho dela hein Salomão É faz parte Faz parte Saber um pouquinho da origem Do Salomão Nunca abandonei a roça É que eu gostei É eu estava querendo tomar O que eu também tenho Oi esse é graúdo hein Rapaz Eu acompanhando o Salomão carpinar aqui ó E tem uma vizinha atrás de mim aqui Ela não me ataca não né Salomão Ela não me ataca não né Só de eu mexer a abóbora assim ó Olha Salomão ó Tacando o pescoço ali no Arano Hein só de eu mexer a abóbora ali ó Ela não teima com o Salomão Olha aí Eu tirei ela do lugar entendeu Ela estava acostumada com o Salomão Ela está carpinando para não acontecer isso né Salomão É para não arrebentar a hora Vamos forçando a seca A seca dura mais E evita também de machucar né Salomão É também não vai arrebentar a seca Vamos caçar o rapaz que está aqui comigo Vamos caçar aqui né Salomão A gente pega aí rapidinho Pega no meio do pasto aí tem bastante Falou que com a chuva ele É a chuva agora choveu esses dias então esparramos pastos Esparramos um pouco né Mas já tem já de novo É isso aqui que a gente veio buscar Tá fácil de produção aqui Não para ó Aí ó a vaca acabou de deixar um pouco aí com nós Salomão e tem algum que é melhor você pegar ou pega todos mesmo Não todos mas o saco aqui tem que ter uma carência de espera né Ah tá Tem que esperar ele Quanto mais sequinho melhor É que aí ele faz efeito né A gente pegando assim É até ruim para mexer com ele porque ele está moiado né Não dá certo Esse aqui como está muito fresco É isso aí eu não vou mexer Não vai mexer Isso aí Eu vou pegar ele aí Tem bastante para pegar Pegar lá onde o gado dorme Lá está mais fácil né Mas como é só dois cerros Mas pega por aqui mesmo né Não é que tem bastante Olha aí o bosta aí está cheio Lá é que eu meio aqui para mim Tei não né tá vendo essas manchas assim ó aonde escorre o esterco aí forma essas camadas de capim assim só que aí o boi não enquanto tá muito novo ele não come porque tem o cheiro do esterco né Salomão ele tá bem verdinho ele cresce você pode ver que não tá mexido os bois espera um pouco para poder comer depois que ele desenvolve mais eles passam por isso que a gente tava aqui hoje você do capim tava pisando o capim tava grande aí é quase que quase do esterco quase do esterco aí cheira cheira e não come pode ter em quantidade só que aí e daí quando passa a chuva dá uns quatro cinco dias volta comer de novo olha aí e aí tá ótimo enche dois sacos já Salomão acho que não hein hein ali tem outro monte ali na frente e depois a gente vai lá então vamos tacar para dentro do saco isso aí ó vaga faz isso vaga ah esse aqui querendo comer a mandioca ali ó vaga fala ó 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 está pesado olha este é o rapado é o rapado é o rapado já trabalhou na roca este é um cara apreendado este é um cara apreendado este é um cara apreendado eu vejo aqui esse dele foi e os brancos só para pôr no caminho o 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 esse foi o nosso trabalhinho de hoje nessa tarde aqui no sítio do Salomão colhemos esterco para vender para o pessoal que tem horta lá na cidade sigam nossas redes sociais arroba o agronossos tamo junto valeu fora Salomão bora vai cansar um pouquinho né não vai vamos dar um um feitidão já já tá pequeno para mim cara rapaz ó dá nas costas olha o chapéu caindo aí senhor falou senhor falou tchau tchau tchau